Música Um a um, cada ponto debatido pelos ministros durante a semana, foi comentado pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Orestes Dallazen. O presidente destacou as principais deliberações do tribunal, entre elas as regras que regem o intervalo intra-jornada de funcionários prestadores de serviço em ambientes artificialmente frios. Também virou tema de súmula a manutenção do plano de saúde ou assistência médica nos casos de suspensão de contrato de trabalho. O benefício fica assegurado ao empregado que recebe auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho ou aposentadoria por invalidez. Duas novas súmulas criadas garantem ainda a estabilidade no emprego às empregadas gestantes e aos empregados afastados por acidente de trabalho, mesmo que o contrato seja apenas de experiência ou tenha sido assinado por prazo determinado. Independentemente do tipo de contrato de trabalho, seja por tempo determinado, seja por tempo indeterminado, a empregada gestante é beneficiária da garantia de emprego prevista na Constituição Federal. Outra novidade é para os trabalhadores que cumprem 12 horas de serviço e folgam 36. Os ministros reconheceram a validade da jornada de trabalho prevista em lei e até mesmo negociada por convenção coletiva. Agora não há mais dúvida. Além da remuneração, os empregados devem receber em dobro pelos feriados trabalhados, mas não tem direito adicional nem horas extras. O tribunal pôs uma pá de cal nessa questão, dizendo que é válida a escala de 12 por 36, pode trabalhar em escala de 12 por 36 e que não há direito a horas extras e nem a adicional se o trabalho for efetivo estritamente em escala de 12 por 36. Tchau, tchau, tchau.